Foi a nona redução seguida na taxa básica de juros do país, que chegou ao nível mais baixo desde 2013. A Selic, uma referência para as taxas praticadas em toda a economia, chegou a 7,5% ao ano. E com a queda, o valor pago para pegar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato. Essa redução representa ganhos para vários setores. Por exemplo, os empresários adoram porque o dinheiro fica mais barato. Então, para investimentos, isso é muito importante para a economia. Para os próprios cidadãos, se o banco reduz essa taxa, é de se esperar também que o Banco Central reduza essa taxa. É de esperar então que os bancos reduzam as taxas para você pegar empréstimos nas diferentes instituições de crédito. O corte de 0,75 ponto percentual já teve reflexos nas taxas cobradas pelas instituições. No mesmo dia, o Banco do Brasil, por exemplo, anunciou mais uma redução nos juros para empresas e pessoas físicas. Crédito mais barato, que ajuda a movimentar a roda de uma economia que vem ganhando força na retomada. O mercado financeiro estima que a taxa seja reduzida novamente na última reunião do Comitê de Política Monetária em 2017. E fecha o ano em 7%. Se for confirmada a expectativa dos analistas, a Selic ficaria em menos da metade do nível de pouco mais de um ano atrás. E atingiria o valor mais baixo da história. Por que você está também fazendo essa redução de taxa de juros? Porque você está com expectativas favoráveis para frente. E uma das expectativas é crescimento econômico. Você está com a previsão de crescimento econômico para 2018 significativa. Isso é bom porque dá sinais para a economia. Por exemplo, nós estamos atingindo patamares de taxa de juros que a gente nunca verificou na nossa economia. A taxa Selic é um instrumento importante para o combate à inflação, que está em 2,54% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro. E com a alta dos preços sob controle, junto com a queda dos juros e a retomada da economia, a confiança do consumidor tem aumentado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para esse representante dos comerciantes, a sequência de reduções na taxa básica de juros vem contribuindo com resultados melhores no setor, o que deve se repetir também nesse final de ano. Mas você ouviu que reduziu o juro. Você está pensando em fazer compra. Está chegando a época. Está chegando a época não só de fazer compra para o Natal, mas de fazer alguma reserva, de ter algumas despesas, especialmente na área de educação. Então a gente sente isso no dia a dia. E os próprios empresários também têm mostrado que a confiança deles tem melhorado. O indicador tem melhorado no último trimestre. Melhorou bastante em relação a... Durante o ano todo tem melhorado.